E aí, galerinha ligada no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio de The Crafting Dead, essa série de zumbi que está com tudo no canal. Sim, se você ama, deixa o likeão aí, se inscreve aí embaixo também, clica no sininho e é claro, comenta aí embaixo dicas e sugestões do que você acha que eu devo fazer aqui na série. Muito importante também você espionar a galera aí também, pra você saber o que os outros estão fazendo e me contar aqui na aba de comentários, porque eu não posso assistir o vídeo da galera, então meio que vocês tem que ser meus espiões, então tudo que vocês veem que seja relevante vocês comentam aqui embaixo. Tá, ó, o que eu tava vendo é que nessa cidade aqui eu encontrei aquela delegacia, eu acho que aquele negócio azul ali é a delegacia na frente, só que eu vi que tinha uns zumbis na rua, então vai ser bem difícil, tá vendo, tem uns zumbizinhos ali ó, ali... Eu tinha visto mais na verdade, eu acho que alguma coisa tirou eles daqui, porque eu tinha dado um tiro e geralmente tiro chama a atenção deles. Ó, eu tenho uma outra máscara aqui também que é muito bacana, que ela fica com a nossa visão, só que parece que ela tá tipo quebrada, parece uma máscara de gás. É, eu acho que é uma máscara de gás. Enfim, eu preciso também achar o lugar que a gente vai morar, eu dei a missão já pro Sulco e tanto pro Paquetra, pro Paquetra fingir que é bonzinho pra eu entrar no time do Coruja, e a missão do Sulco é tentar encontrar o Gox, por isso que eu tô aqui sozinho, meio perdidão. Tá, eu tô dentro dessa casa aqui que eu entrei meio que desesperado tentando fugir dos zumbis. É, tem um baú aqui, eu não vejo esse baú. Uou, Molotov, Coquetel. Bom, agora a gente tem três Coquetéis Molotov, isso aqui dá pra tacar no zumbi, eu acho que chama a atenção dele. É, eu preciso descobrir um jeito de descer, eu acho que é aqui. Nossa, tá muito escuro esse lugar aqui. Olha isso, gente. Nossa, tá muito escuro. Muito escuro mesmo. Tá, calma aí. Não consigo abrir a porta? Nossa, passei por dentro da porta. Tá, ah, tá, tá, tá. O negócio tá ali na frente. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ficar com a arma aqui, né? Porque a gente nunca sabe, pode aparecer um zumbi. Ainda mais aqui no mod, gente, que tem zumbis que explodem. Tem cachorro zumbi. Tem gárgulas também, zumbis. Tem um monte de bicho louco. Calma. Calma. Então, vamos lá, acho que tá tranquilo. Tem um tanque de guerra ali na frente. Parece que deve estar quebrado, né? Provavelmente. Deixa eu subir aqui, que é bom pra eu ter uma visão sobre as coisas. Nossa, esse fogo me assustou. Juro pra vocês. Calma. Tem outro carro ali quebrado também. É, aparentemente eu acho que tá sem zumbi. Calma. É, aqui acho que é delegacia mesmo, tá vendo? Tem até um carro de polícia aqui na frente. Tem vários carros de polícia. É, parece ser delegacia. Então, vamos lá. Tá, a gente tem que entrar. Temos que entrar, porque aqui pode ter coisa boa. E vocês me falaram bastante pra eu vir pra cá. É, perigo. É, chance de radiação. Calma. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Eu tenho que escutar bastante, porque aqui tá bem escuro. Pode ser que tenha um zumbi em algum momento. Não, não tem nenhum zumbi aqui. Tá, eu logo vi aqui que tem uma caixa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Combate Knife. Uma faquinha. Que doideira. Uma faquinha. Doideira. Tá, tudo bem. Deixa eu botar a arma na mão, porque a arma é a melhor solução quando tá em ambientes fechados. Vai que aparece um zumbizão do nada. Tem mais baú aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse baú. É. Uou. Um taco de baseball. Ha, ha, ha. O niga. Agora eu tenho o taco de baseball do niga. Lucille. Pra quem assiste The Walking Dead, tá ligado. É a Lucille. Mano, que taco irado. Eu vou usar ele pra caramba agora. Então, vamos ver. Qual que ele dá mais dano? O taco? Sete de dano. Nossa senhora. O taco ainda dá mais dano que esse machadinho. Nossa, eu vou usar só o taco, filho. Ainda mais que tem no The Walking Dead. Tá, tem um colete aqui que dá... Isso é um colete ou uma mochila? Eu acho que é um col... Ah, não. É um backpack. É uma mochila. Tá, como é que eu abro a mochila? Eu não sei abrir, mas eu vou colocar ela aqui nas costas. E depois vocês me falam aqui embaixo nos comentários como é que faz. Mas olha, tá aqui nas minhas costinhas. Bonitinha a mochila. Tá, tem mais coisa aqui. Ó, munição de magazine. Munição sempre é bom pegar. Deixa eu tirar esse taco aqui. Porque esse taco aqui é ruim. Ele não tem arame farpado. Ele é um taco normal só. E esse aqui tem arame farpado na ponta, filho. Olha as celas. Caraca, que da hora. Isso aqui eu acho que não tem ninguém preso aqui ainda, né? Pelo menos isso. Tá. É... Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem baú aqui dentro. Eu acho que nas celas não vão ter baú. Provavelmente. Eu acho que tem um segundo andar. Porque essa delegacia é grande, né? Onde que sobe? Tem que tentar descobrir. Deve ser pra cá. Hum... Deixa eu ver. O luco. Olha aqui. Caraca, tem uma pessoa amarrada. Parece um esquil... Nossa. Tô ouvindo zumbi. Tô ouvindo zumbi. Tô ouvindo zumbi. Calma. Vocês tão ouvindo? Tem zumbi lá fora. Eu não sei, mano. Tem que tomar muito cuidado. Olha lá. Tô vendo ele ali. Passando ali, ó. Caminhando. Calma. Deixa eu matar ele daqui. Nossa, tem dois zumbis. Deixa eu matar eles aqui. Nossa, tem bastante zumbis aqui. Calma. Melhor matar aqui que eles não conseguem me pegar. Nossa, tem aquele zumbi que explode ali ainda também. Nossa, aquele ali é o pior, velho. Ele dá mó danão. Então com ele eu vou pegar a pistolinha. Vou dar tiro de longe. É o jeito. Porque se não ele explode em cima de mim, eu perco muita vida. O problema é atirar dentro da cidade. É horrível. Porque pode chamar outros zumbis. Nossa, acabou a munição. Tem que trocar a bala. Calma. Explode logo, filho. Tô atirando na cabeça dele. Esse bicho é imortífero. Explodiu. Beleza. Tem um negócio aqui. Deixa eu dar uma olhada. Uou. Mais arma. Caramba. Foi muito bom a gente ter entrado aqui. Eu vou trocar pelas comidas. Não, vou ter que tirar esse machado aqui também. Não quero isso. Sai, machado. Ah, mano. O machado não vai querer sair da minha mão. Tá, eu vou deixar aqui. É... Jugarete. Não. Granada de gás. Também é legal pegar, hein. Granada de gás. Acho que eu vou pegar. Essa outra arma aqui também. Nossa, eu tô vendo o zumbi. Eu tenho que ir rápido. O zumbi pode vir pelas minhas costas aqui. O problema é de clicar uma vez que eu não consigo abrir de novo. Olha lá. O IT até sumiu. Droga. O zumbi me assustou. Mas eu consegui pegar umas armas aqui, pelo menos. Peguei essa arma aqui. Só que ela tá sem munição. Eu nem percebi se tinha munição dentro do baú, mas eu acho que não tinha. Tá, eu tô vendo mais zumbi aqui dentro. Beleza. Acho que aqui que é a parte da escada. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Tá. Nossa, a escada é aqui. Mas olha só. Vou ter que pular dali até aqui. Vai. Pulei. Beleza. Tá, tem mais lootings aqui. Vamos ver o que é isso. Marine Helmet. 15 de dano. Esse aqui tá 70. Nossa, lógico que eu vou pegar esse. Deixa eu ver. Esse aqui é lixo. Ó. Arame farpada. Dá pra gente colocar como armadilha. Deixa eu ver aqui na frente. Tem mais coisa de militar. M16. Vou pegar M16, mano. Arma é bom pegar pra caramba. Calma. Mais o que que é isso? 8x de scope. O que eu não souber, eu vou trocar por itens que eu vou pegar do mesmo jeito. Porque vai que é uma parada boa. Munição de bareta. Também vou pegar. Nossa, eu não sei mais o que trocar. Trocar por essa calça. Eu já tô usando calça mesmo. É, aqui eu já abri. Aqui também. Aqui tem alguma coisa pra abrir? Acho que tem. Era pra ter, né? Acho que não tá abrindo. Eu acho que eu já abri também, né? Calma. Aqui também já abri. Deixa eu ver aqui pra frente. Nossa, tem um buracão aqui. Tem que tomar cuidado. Pulei aqui. Se eu cair, eu tô mudando de queda, filho. E quebra a perna. Nossa Senhora. Tá, eu tenho mais RPG, mas eu não vou pegar RPG porque eu não preciso de dois canhão, né? Vamos colocar o machado aqui porque eu não quero isso. Vintovica. Que é munição. Mano, eu vou pegar munição. Bastante munição porque eu não sei, tá ligado? Pode ser que eu utilize mais pra frente. O problema é que eu não sei mais o que trocar. Vou trocar pela essa faquinha aqui que eu não vou usar, provavelmente. Use. Vamos pegar essa usa aqui. Trocar pela essa seringa. Essa seringa é boa. Acho que não. Ela tá até vazia, eu acho. E pegar essa outra munição. Caraca, eu tenho que muito conseguir abrir essa mochila. Porque eu tô sem espaço pras minhas coisas, velho. Ah, eu não sei o que é Jerry Can. Eu deixei aí pra trás, mano. Comenta aqui embaixo se eu deixei algum item importante pra trás. Qualquer coisa eu volto. Porque essas negócios, eles... Dá pra abrir depois de um tempo. Cadê? Ah, mas eu não vou pegar essa granada, não. Vou deixar aqui fora, mesmo. Cadê? Não, isso aqui é Marine Helmet eu já tenho. Capacetão. Tem mais baú aqui? Nossa, tem, velho. A delegacia foi muito bom a gente ter vindo aqui, hein. Empty Can. Tá, é comida isso aqui. Eu vou deixar pra trás, mano. Eu tô com sede. Isso aqui eu acho que mata sede, não mata? Mata porcaria nenhuma. Pô, o que que mata sede? É só água aqui? Eu não encontrei água até agora, velho. Sério mesmo. Eu tomo esses bagulho aí pra me alimentar. Ué, eu vim pra cá já. Eu acho que essa legace tem mais um andar, né? Tem um tetão aqui. Como é que faz pra subir? Eu não sei. Deixa eu ver se tem a escada pra cá. Pode ser que tenha a escada pra cá, né? Opa, mais baú, mais baú. Tá. Hum, decimation rod. Não quero. Tem mais alguma coisa pra cá? Não tem nada pra cá. Deixa eu ver se tem pra cá pra esse canto aqui. Hum... Ah, aqui foi onde eu vi. É, realmente, tem outro andar, velho. Como é que eu faço pra subir lá em cima? Não, subir lá embaixo também... Ah, aqui! Nossa, já achei. Subir lá embaixo também é difícil, né, Loki? Calma. Não, é só uma varandona, velho. Por isso que dá pra gente fazer vários pacusão louco. Que da hora. Dá pra gente pular daqui pra cá. E daqui pra cá. Boa. Caramba, que da hora. Tá, a gente precisa muito encontrar um lugar pra gente morar. É... Eu deixei aqui a frequência já programada, porque quando eu tiver alguma resposta dos meus amigos, eu vou receber por aqui. Hum... Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei se eu saio um pouco da cidade, porque vocês falaram que a cidade é muito ruim, porque todo mundo fica perto dela, direto. E aí seria um péssimo lugar pra fazer uma base. Porque todo mundo ia poder invadir sempre. Então eu não sei se eu sigo aquele fluxo. Tem uma igreja ali, mano. Vamos ver se eu consigo descer por aqui. Nossa, se eu descer por aqui eu sou muito... Muito mister. Desci, mano. Sou muito bom. Desci. Calma. Eu acho que na igreja não vai ter nada, né? Mas vamos ver, né? Vai que a gente se surpreende. A igreja é toda quebrada, toda... Sei lá, estranha. Vamos lá. Olha, arame farrapado de tudo. Caraca, olha essa igreja bizarra, família. Que... Olha... Uma pessoa morta aqui pendurando. Olha o sangue escorrendo, caindo. Nossa, ainda tem um outro mensal... Nossa, que igreja bizarra. Eu vou sair daqui, filho. Não tem nada aqui, não. Falei que não ia ter, velho? Falei que não ia ter. Hum... É, vou ter que ficar andando por aí mesmo, tentando encontrar um lugar bom. Eu sei que quando eu encontrar o lugar, eu já vou saber onde é, mais ou menos. Porque o lugar encontra a gente aqui no Minecraft. É sempre assim, a gente fica procurando o maior tempão, mas quando a gente encontra mesmo o lugar de verdade, é outro naipe. O que é isso? Tem um botão aqui. Será que abriu isso aqui? Nossa, tá meio bizarro isso aqui. Eu vou até sair, né? Porque vai que cai zumbi na minha cabeça aí, eu já não sei, né? Porque esses mapas estão cheios de trap. Aí, ó. Caí numa trap. Imagina se tem um zumbi atrás de mim, velho. Já ia tomar aqui já uma, já. Eu tenho que olhar sempre pra baixo pra ver se tem buraco no chão. Bom, mas é isso, família. A gente deu uma olhada na delegacia, conseguimos explorar mais gente coisa, pegamos bastante armas, conseguimos o taco de Lucille. Se você assistiu o vídeo até agora, deixa o like, me segue também no Instagram, Facebook e no Twitter. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, Junda. Falou e tchau. E não esqueça de olhar os outros participantes e comentar aqui embaixo o que eles estão fazendo. Falou!